Fala rapaziada, quem fala é o Dedeco Estúdio Volta Manos, dessa vez com o nosso rumo ao estrelato aqui no canal. E como vocês podem ver, já foram definidos os confrontos das oitavas de final da Libertadores. Palmeiras contra Corinthians, teremos o clássico. Palmeiras e Corinthians vai pegar fogo aí na Libertadores. Melgar contra Colo Colo, Libertar contra Vélez, Bolivar contra São Paulo, Atlético Mineiro Nacional, UTC contra Laú, Huracan de Estrogates e o último confronto, Flamengão da Massa contra o Atlas do México. Vai pegar fogo também esse jogão. O que eu não entendo é que eu me classifiquei em primeiro, só que eu vou fazer o primeiro jogo dentro de casa, né? Não dá pra entender. E o Vélez passou em segundo, vai fazer o segundo jogo dentro de casa. Meio bizarro. Mas antes de pensar na Libertadores, teremos jogos aí contra o Botafogo, Cruzeiro e Vasco da Gama. Três clássicos, meu amigo, vai pegar fogo. Mas junto com a ajuda de vocês, nós vamos conseguir chegar lá, rapaziada. Deixa o like, compartilha o vídeo, me siga nas redes sociais e é isso aí. Vamos pra cima deles, rapaziada. Primeiro jogo de hoje contra o Botafogo dentro do Maracanã. Olha o pilota, galera. Jogo dentro do Maracanã, dentro de casa. Temos que vencer o Fogão, né? Mas o Fogão é aquilo. Quer se recuperar no Campeonato Brasileiro e quer vencer o maior rival, que é o Flamengo, né? Então muito cuidado com eles, mano. Vamos lá, pra cima deles. Olha o Sassali, galera. Tá jogando o Fogão. Parece que ele voltou pro Fogão, né? Tava um tempão sem jogar no Botafogo. E o Guerreirão tá no time titulado, hein, Guerreiro? Por cima, olha o tapinha do Guerreiro André Junho. Começamos bem, mano. Isso, André Junho. Falaram mal do André Junho aí no último episódio. Ele ficou com raiva. E tá demonstrando porque é o melhor do mundo, se eu não me engano. É o décimo gol. Décimo, eu acho que é o nono gol dele no Campeonato Brasileiro. E tá aí, galera. 1x0 pra nós. Vamos, André Júnior. Carregando a pilota. André Júnior. Tá passando livre ali. É o Adrian. Vai, Adrian. Por que tu não bateu pro gol, Adrian? Tava livre pra bater pro gol, velho. Livre, livre, livre. Vamos lá, nova cobrança de falta do André Júnior. Será que vai dar certo, rapaziada? André Júnior na cobrança. Será que vai dar certo? Não deu certo, não. Mano, o André Júnior não sabe bater falta. Ele já fez muitos gols de falta. Já, mas... Era na Europa. Aqui no Brasil ele não tá conseguindo, galera. Eu acho que ele não fez um gol de falta no Brasil. Não vai, isso. Felipe Luiz. Dois marcam no pai, hein? Tentei dar um drible diferente, mas não funcionou, mano. Mas vamos lá. Tá 1x0 ainda pra nós. Termina, galera. Termina o primeiro tempo. 1x0 pro André Júnior. Pro André Júnior não, pro Flamengo, né? Você vê que só o André Júnior jogou nesse jogo. Mas tá beleza, galera. O importante é que o Flamengo tá vencendo. Um golão, o Sassá vai fazer o gol. Não! Tomar gol do Sassá com todo o respeito ao Sassá, mas não dá, mano. Não dá, não dá, não dá, time. Não dá. Vamos lá, vamos acordar. Olha o André Júnior pistola com o Pará. Culpa tua, culpa tua. Isso aí, André Júnior. Tem que ir pra lá pro Pará, pra marcar melhor, pô. Boa. Cruzou na área. Aqui, aqui. Aqui. Lindo passe. Vai, Arão. Faz o gol, Arão. Faz o gol, Arão. Teve oportunidade, não fez. Vai, Parazinho. A nossa. Aquele cruzamento. Na cabecinha. Vai, vai, vai. Guerreiro, 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 guerreiro. Adrian. Meu Deus, faz o gol, gente. A gente não pode empatar com o Botafogo dentro de casa com todo o respeito. É clássico, eu sei. Mas é obrigação nossa. Vencer o fogão aqui, galera. É obrigação nossa. André Júnior. Meu Deus. Meu Deus. Falaço. Meu Deus. Gatito. Faz o gol. Vocês viram? O André Júnior fingiu um chute. Os dois ficaram na merda, galera. Marçalão, pinta a bola. Com a esquerda, André Júnior. Ooooooo. Não vamos perder clássico, não, rapaziada. Não vamos perder clássico. Boa. Dois a um. Vamos, time. Então, linda a bola. Felipe Renan sem tomar gol. Isso, time. Vamos marcar. Atenção, atenção. Eu quero vencer o Campeonato Brasileiro. Eu quero fazer história. Eu quero vencer títulos pelo Mengon da Massa. André Júnior é nossa. Falta. Falta o juiz. Não deu nada, mano. Mas que isso? Olha o Sassá. Toma cuidado com ele. Sassá, muralha. Termina. Termina. Acabou. Acabou. Acabou, juiz. Acabou, juiz. Acabou, juiz. É mais uma vitória. Dois gols do André Júnior aqui no Campeonato Brasileiro. Boa, boa. Com essa vitória abrimos aí sete pontos de diferença para o Corinthians, mano. Eu acho que esse título tem tudo para ser do Mengão, hein? Vamos ver aí depois da Copa do Mundo. A gente está voando antes da Copa. Mas a gente sabe que a parada da Copa pode mudar totalmente o campeonato. Por enquanto foram nove rodadas e a gente tem onze gols no Campeonato Brasileiro contra sete do Renato, que foi artilheiro na última competição na temporada passada, né, rapaziada? O próximo jogo é contra o Cruzeiro dentro do Mineirão. E vocês sabem que o André Júnior geralmente joga muito dentro do Mineirão. Vamos ver se agora será diferente. Espero que não, né? Pra cima deles. Aí, galera, segunda casa do André Júnior, né? André Júnior hoje tem sua casa com a Maracanã e a segunda casa é o Mineirão com todo respeito à torcida do Cruzeiro, mas o André Júnior geralmente joga tudo aqui no Mineirão, né? Vamos ver se ele vai jogar tudo agora também. Isso, Parazinho. Porra, Parazinho. Que duplinha, hein? Que duplinha, hein? E dali é o Dedé, galera? É o Dedézinho, Dedézinho. Será que o Dedézinho está bem aqui também? Vai, Viseu. Eu não consigo acertar um passo para o Viseu. Impressionante. O Viseu está com uma carga negativa. Que impede qualquer tentativa de um passe bom para ele. Diego, olha que bolão do Diego. Pode cruzar na área. Eu estou aqui junto com o Viseu. Vai, Viseu. Vai que é a tua, Viseu. Nossa. André Júnior tem liberdade. Olha só, contos marcando o André Júnior, velho. Então, toma. Uh, olha a curva. Vocês viram? Quase. Vai pela ponta direita. André Júnior. Vai ficar. Ficou. Ali, quer ficar? Vai ficar de novo. Uh. Estou na cabeçola, Viseu. Viseu. Vai, Viseu. Um Viseu é muito ruim, velho. Não dá, mano. Ele é muito ruim. Ele é muito ruim, cara. Viseu. Último lance, Viseu. Vai sair e vai acabar, mano. Não acabou, não. Calma. Último lance é nosso. É nosso. É nosso. Calma que o André Júnior vai acertar aquele foguete. Aquele foguete, André Júnior. Fábio vai. Aí. Número 9 é o Rolândia. Eu não conheço esse cara, mas estava ali na sobra. Coisa que o Viseu não faz, né, velho. O Viseu é impressionante. Está sempre dormindo. Vamos acordar, Viseu. Esse daqui é Mengão, Viseu. Vamos. Chegão. Vamos para isso. Isso. Opa. Falta do Dedé. O que é isso, Dedé? Chega com calma, cara. Eu sou a esperança do Brasil na Copa do Mundo. Como é que você chega fazendo assim, mim? O que é isso? Pô, Viseu. Vai, Viseu. Ah, Viseu. Opa. Isso também não foi legal, cara. Eu não vou reclamar, não. Não foi legal, não. Não dá bola. André Júnior vai bater daí. André Júnior na trave. Que tirambaço na trave, manos. Olha isso. Não, 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 não. Está louco? Tira essa bola daí, velho. 80 minutos. Tomar um gol bobo desse não dá, galera. Não dá. E, galera, o André Júnior, ele falou que tem um grande segredo para contar para vocês. Mas que ele só vai contar depois da Copa do Mundo. Ele falou que não vai contar agora. Só após a Copa do Mundo. E olha só a falta que os caras arrumaram. Tiago Neves, que é um grande batedor. Fintou. Rafael Sopes. Olha só, Bra. Meu Deus, de novo. Muralha. Então, manos, ele só vai soltar esse segredo, pelo que ele falou aqui no privado, só após a Copa do Mundo. Não adianta a gente ficar perguntando, enquanto isso, ele vai fazendo a comemoração do bebê. Muita gente falando aí que ele vai ser papai, uma portuguesa. Eu não sei de nada, rapaziada. Eu só jogo com ele aqui no Rumo Estrelato. Não tenho controle da vida pessoal dele, não, rapaziada. Vamos lá. 87 minutos. Segurar essa bola, né? Segurar essa bola, garantir a vitória e comemorar mais três pontos. André Júnior não jogou aquilo tudo. Geralmente joga no Mineirão. Mas decidiu, rapaziada. Decidiu, botou a bola na trave, jogou bem. O importante é isso daí. Vitória do Mengão aqui no Brasileirão para, quem sabe, aumentar a vantagem para 10 pontos para cima do Corinthians, hein, rapaziada? Vamos que vamos, vamos que vamos. Isso. 1 a 0. Boa. Temos uma vantagem para o segundo colocado, que é o Havaí de 9 pontos. Estamos muito bem, galera. 10 jogos, 9 vitórias e uma derrota somente. E agora chegou o grande clássico. O clássico dos milhões, rapaziada. Vasco da Gama contra o Flamengo. Será que vamos conseguir vencer o Vascão aqui dentro de São Jonuário? Na última temporada foi 1 a 0 com o gol do André Júnior no último lance do jogo. Vamos ver se a gente vai conseguir repetir esse feito, galera. Vamos lá. Para cima do Vasco. Olha o Vasco entrando em campo, galera. Dois Santos. Time um pouco diferente da última temporada, não? São Jonuário está lotado. Está bonito, hein? Está bonito. Muitos fogos. O Lacazete? O Lacazete está no Vasco? Eu não acredito. O Lacazete está no Vascão, galera. Caraca, que bizarro, mano. A gente estava bonitinho em São Jonuário, hein? Você é do Vasco fazendo a festa em São Jonuário. E a torcida do Mengão ali também. Isso daí na vida real não existe, né? As duas torcidas separadas por aquela grade sem segurança ali são espaços gigantes. Infelizmente não existe na vida real. Geralmente tem um espaço gigante que ainda tem aquela grade ali, né? Mas enfim, manos, vamos lá. Estádio pegando fogo. O Vasco que tem o Lacazete. Matheus Vital que hoje está no Corinthians. Carlinhos do Santos. Time complicado, hein, rapaziada. Muito cuidado com ele. Manos, uma coisa que eu quero conseguir nesse jogo é meter um gol. Nesse gol que a gente está jogando aqui no primeiro tempo. E correr para a estátua do Romário, mano. Quero muito comemorar com a estátua do Romário. Pode ser agora. André Júnior pode fazer o gol. O Alan Cardoso vai ficar. Ficou. Olha o gol do André Júnior. Desviou. Não. Se não desviasse essa bola, teria entrado. Ih, rapaz. Olha o Carlinhos. André Júnior. Rapaz. O André Júnior está louco para quebrar o Carlinhos. Eu não sei porquê. Olha o cruzamento. Falta. Falta. Que isso, manos. Os caras estão batendo demais. O Vasco tem que pensar na seleção também, né, Vascão? Eu sou a esperança do Brasil na Copa do Mundo. Não pode dar um carrinho daquele ali, velho. Irresponsabilidade pura. Se bem que eu dei uma no Carlinhos, né? Eles devem estar pistolas com isso. Bom, Viseu. Ah, joguei na fogueira. Foi mal, Viseu. Vamos lá. Pela esquerda. Pela esquerda. Boa. Deu certo. Vai, Viseu. Boa, Viseu. Vamos ali na estátua do Romário. Não, Viseu. Na estátua do Romário ali atrás, Viseu. Mas pelo menos ele voltou a fazer gol, né, rapaziada? Pô, Viseu. Eu estava em má fase. Vamos ver se agora você volta, né? Vamos lá, filho. Vamos fazer gol. Olha o Lacazete. Tocou atrás. Olha o Vasco chegando. Tira daí. Heber, meu Deus. Não. Não. Olha esse gol contra, galera. Que isso, Heber Muralha? Jogado ali com o Lacazete na esquerda. Tocou para o cara. O zagueirão conseguiu impedir. E o Heber foi... O Muralha foi tirar batom em cima do Heber, galera. Que isso, time? Que isso? Não pode. Isso não pode acontecer, galera. Não pode. Ainda mais em clássico. Olha só, mano. Olha só que bizarro. Não, 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 não. Vai aqui. Arão. Ah, Arão. O Arão roubou. Vai, Viseu. Olha, chegando no carrinho de novo, galera. O time do Vasco parece que é machucar o André Júnior. Ajeitou. André Júnior dominou. Bateu com a esquerda. Bom, André Júnior. Manda coraçãozinho para a torcida, André Júnior. Bela visão do Viseu, hein? Cabeceou para trás. André Júnior matou no peito. E com a pontinha do pé. Meteu um a zero. Olha o carrinho que o cara deu. Parece que o Vasco quer detonar o André Júnior. Para que isso, Vascão? Não precisa disso, Vascão. Não, não, não. Olha o Vasco chegando. Mesma jogadinha. Tirou. Contra-ataque. André Júnior. Vamos, André Júnior. Vamos, André Júnior. Boa, vamos, Viseu. Tem liberdade. Tem liberdade. Vai carregando, Viseu. Puxa para o centro. Puxa para o centro. Viseuzinho passou ali. Pode fazer, Viseu. Pode devolver. Que lindo tapa. André Júnior ajeitou para a esquerda. Falta, 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 falta. Meu Deus. Os caras querem quebrar o André Júnior. Olha isso, cara. Que isso. Mas aqui o André Júnior vai fazer, cara. Vamos lá, André Júnior. Está na hora de voltar a fazer um gol de falta do André Júnior. Ele voltou. Ele voltou. Ele voltou a fazer gol de falta para o André Júnior. 3x1 depois de quanto tempo sem fazer gol de falta, galera? Depois de muito tempo. Mas ele está de volta. Olha o golaço que ele fez dentro de São Januário, rapaziada. Não é para qualquer um, hein? Flamengo e Vasco dentro de São Januário não é para qualquer um fazer isso aí, não, mano. Golaço. Vou jogar essa bola lá dentro da área. Será que dá certo? 84. Olha só, deu certo. Faz o gol. Vai Monteiro. Na área vai Muralha, Muriqui. Meu Deus do céu. Tira essa bola daí, Arão. Tira, 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 tira. Tira e comemora, rapaziada. 3x1 dentro de São Januário com um golaço do André Júnior de falta. Tem que respeitar o melhor do mundo. Agora sim, abrimos 10 pontos de diferença para o Grêmio, que agora é o vice-líder do campeonato. E olha o time do mês de maio. André Júnior e Viseu. Viseu não jogou tudo isso, não. Mas está beleza. Vamos aceitar. É, mano, o André Júnior disparou na artilharia. 13 gols contra 8 do Maicon, que é o vice-artilheiro agora. E, mano, o próximo jogo é pela Libertadores, como eu falei para vocês. Primeiro jogo dentro de casa. Segundo jogo fora de casa. Mas, se eu não me engano, o segundo jogo é só depois da Copa do Mundo. Ou seja, vai ter uma parada muito grande. E para a gente evitar um desastre, vamos tentar fazer um bom resultado dentro de casa para ir mais tranquilo no segundo jogo. Tranquilo? Vamos lá, galera. Para cima do Atras, rumo ao bicampeonato na Libertadores. É Libertadores, é Libertadores. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não podemos dar mole, não. Eu quero muito essa Libertadores. Quero muito trazer o bicampeonato para o Mengão, galera. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Viseu titular, hein. Viseu, esse é seu jogo, meu filho. Tem que voltar a jogar bem. E eu estou sentindo que é nesse jogo, Viseu. Vamos lá, vamos lá. Chega um mão. Viseu. Um, dois, Viseu. Uh, bola. Viseu, faz o gol. Viseu, faz o gol. Viseu, meu Deus. É muito ruim, galera. O Viseu é muito ruim. É muito caneleiro, cara. Ó, o Arão passando. Linda bola para o Arão. Ele marcou. Foi inteligente demais. Ih! O que é que eu vou falar lá em casa, amigo? O que é que eu vou falar lá em casa? Olha que gol ridículo, velho. Tem um tapa lindo, sensacional para o Arão. Ele tentou dominar. O número dois ficou nervoso ali. Tentou tirar. Os dois tentaram tirar a bola, cara. Faltou comunicação, galera. Igual o gol do Varjo contra a gente, né? Faltou comunicação entre o zagueiro e também o goleirão. Os dois ficaram na dúvida. Tiro ou não tiro? Tiro ou não tiro? Ah, Viseu. Ih! Ih! Cara, cara, Viseu. Se tu perder agora, eu paro, Viseu. Pô, Viseu. Se você perde esse gol, eu peço a sua cabeça no time. Fala, ó, treinador. Ou é eu ou o Viseu. Boa, boa. Um, dois a zero. Bate. Uh! Como é que essa bola não entrou, mano? Bola, não. Comei. Ah, muralha! Muralha de novo. É o melhor goleiro do Brasil, galera. Vamos, Diego. De primeiro, André Júnior! André Júnior tá batendo muito de fora da área, né, rapaziada? Tá batendo demais. Bom, André Júnior. 3 a 0, praticamente, liquidando as oitavas de final. Mas calma que tem um segundo jogo, rapaziada. Não vamos botar o pezinho com salto alto, né? Não vamos colocar o salto alto aí pra gente não se ferrar. Esse chute do André Júnior fora da área tá muito apelão. Olha a bomba, galera. Que golaço. Jogou. Ai, tentei. O passe deu certo, Viseu. Tirou. André Júnior bateu. Meu Deus, ele perdeu. Boa, André Júnior. Calma, calma. 3 a 0. Não precisa ficar muito com a bola, não, velho. Ih, deu certo. Vai, Viseu. Os caras não tão marcando nada. Viseuzinho tocou com a esquerda. Ah, forcei demais ali, né, manos? Mas não preciso forçar, manos. Tá 3 a 0. Jogo praticamente liquidado. Eu não posso ficar com a bola pra não me lesionar. Faltam três jogos ainda pra Copa do Mundo, galera. Eu não posso, eu não posso me lesionar. É a Copa do Mundo do André Júnior. O André Júnior tá esperando muito por essa Copa, manos. Ele quer fazer história. Quer ser artilheiro da Copa do Mundo. Quer levar a Copa do Mundo. Quer ser o líder de assistência da Copa do Mundo. Ele quer superar o Maradona de 86, que teve a melhor atuação individual em uma Copa do Mundo. Palavras do André Júnior. Então, manos, ele precisa chegar 100% fisicamente, né? Então vamos tomar cuidado pra não cansar muito o André Júnior. Boa. Tocando aqui, vou devolver aqui no Parazinho, ó. O Parazinho devolveu, eu toco pra ele. É isso aí. Não toca no André Júnior, não. Vou até ficar impedido aqui pro cara não tocar pra mim. Termina, termina, manos. Termina, manos. 3 a 0 dentro do Maracanã. Não tem como, amigo. Ninguém vence o Mengão. Olha o Palmeiras. 4 a 1 em cima do Coringão. Melga venceu o Colo Colo 1 a 0. Libertar venceu 3 a 0. Vélez, Bolivar 1 a 0 em cima do São Paulo. Atlético Mineiro 1 a 0 em cima do Nacional do Uruguai, eu acho, né? Espero que seja. Universidade do Chile 4 a 2 em cima do TC. E o Huracan venceu 3 a 0 em cima do The Strongest. Então é isso aí, manos. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa o like, é muito importante. Compartilha o vídeo com seus amigos. E vamos lá, porque já no próximo episódio nós vamos jogar a Copa do Mundo. E isso se ninguém machucar o André Júnior. Parece que no Brasil todo mundo quer quebrar o André Júnior. E aí a galera não pensa, cara. O André Júnior é o craque da seleção. Ele não pode se lesionar, mas os clubes não pensam nisso, né? Enfim, vamos jogar os próximos jogos pelo Campeonato Brasileiro. Cuidar do André Júnior pra ele chegar galudaço na Copa do Mundo. Tranquilo? Deixa o like, compartilha o vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho